Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com a presença do professor Ulisse Pereira, técnico tetracampeão mundial de boxe, também um aficionado da defesa pessoal, é um estudioso, é uma pessoa de vasto conhecimento, ele mostra a sua humildade, cada vez estudando outras modalidades e buscando também desenvolver na defesa pessoal, uma vez que ele dá aula para vários grupos de operações especiais no Pará. Eu estava explicando para o professor Ulisse a evolução que a KN Rebe trouxe no grupo europeu, da França, algo totalmente diferenciado de tudo aquilo que existia no Brasil. O que existia no Brasil era uma defesa pessoal tradicional, baseado em técnicas, baseado em respostas programadas. E o que nós gostamos com a KN Red foi, na verdade, um método instintivo e adaptativo, baseado nas ferramentas técnicas das lutas que já existem. Então, dentro da KN Red nós treinamos fundamentos do boxe, nós treinamos fundamentos do western e, no caso de defesa pessoal, quando você é pele de surpresa, você não tem tempo de pensar em técnica, mas você tem as reações extintivas. Hoje, vamos trabalhar a defesa de faca, que é algo extremamente controverso no mundo das boas. Mas ação completa é só três coisas, a defesa de faca. Não tem técnica. Não são técnicas, são ações. Uma, bloquear. Duas, controlar o braço armado. Três, atacar o inimigo. Então, tudo isso é feito devagar e depois você vai aumentando a intensidade. Vou agora, pessoal, demonstrar com o professor Ulisses, passo a passo e eu vou ditar cada fase. Bloquear. Depois, controlar. Por último, atacar. Para que haja essa compreensão de fundamento. Obrigado, professor Claudio. Eu sou o Ulisses. De frente para mim, vai levantar as mãos e vai apenas bloquear. Bloquear. Isso. Não interessa, se bota, se bota. Bloqueira. Não deixa a faca tocar em você. Controla o braço armado. Ok. Aí eu vou puxar. Ok. Está bem controlado. Voltou. Um. Bloquear. Pode ser corte, não interessa. Prequecer pode ser coarse, vai ao bloquear. Controlar. Isso. Controlou. Três. Atacar. Atacar o inimigo, vai! Várias vezes. Várias, várias. Vai agressivamente. Várias vezes. Vai uma, duas, três, bota até a ar para cair. Pegão, porque estou controlando aqui, pode derrubar. Pode. Pode, né? Todas as ferramentas das lutas, pode ser usado. Você pode usar nesse momento o boxe, os cotovelos, as quebras, isso, exatamente, pisando, pisando, copiar, controlar o braço, isso, atacar o inimigo, o braço sempre dobrado para que? Para não entrar, porque estiver esticado, ele desce. Sua taque é por cima, se abaixou um pouco mais, isso, controlou. Ataca o inimigo na virilha, vum, vum, vum. Outra coisa, professor, pode pegar a mão dele, bater a mão dele, na parede. Tudo isso é livre. E na maldade, na maldade, chegou aqui, foi dar uma mudança. Sim, sim. Então, cair em red é isso, não é cravo na garra tradicional. Não tem nada a ver com cravo na garra tradicional. São artes de combate conectadas com a ideia de rua. Então, eu uso o boxe, eu uso o wi-tai, eu uso o wrestling, conectado com o instinto de sobrevivência. Muito obrigado, Wesley. Eu que agradeço pelo conhecimento. Obrigado. 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 Obrigado.